A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Surpresa! Quem é você? Sou eu, Sam! O Sully! O quê? Você não se lembra de mim? Eu fiz seus lanjos favoritos! Éramos amigos! Os melhores! Você lembra? O que é isso? É? Não! Você não é real! Como pode me socar? Isso não está acontecendo! O que é isso? Com quem você está falando? Com ele! Está tendo um AVC? Está azuretando? Ele só pode me ver se eu quiser! Meu irmão, acho que você está ficando doido! Você está comendo isso, cara? Marshmallow, nachos... Não fui eu que fiz isso! Fui eu mesmo! E estão bem deliciosos! Espera aí! Você consegue vê-lo? Aham! Olha, esse é... Eu acho que ele é... O Sully! Era o meu melhor amigo da infância! Ah! Quer dizer que o titio avô aí é o seu amigo imaginário de infância, é isso? É! Ah... Eu não sou um idiota! Deixa eu pegar meu oitão ali que resolvo isso! Não! Por favor! Alguém matou meu amigo! Quer dizer, o amigo imaginário do imaginário? Primeiro amigo imaginário é um termo descritivo! Do jeito que disse, é um tanto... Ofensivo! Para ser honesto! Segundo, somos Zenas! Eu... E a vítima somos Zenas! Ajudamos crianças! Caras legais! Sam, diga a ele! É... É... Tá... Ah... 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 Olha só! Eu ainda tô tentando processar a ideia de tudo isso ser real! Ah... Claro! Sim! Tudo bem! É claro! Eu sei! É meio inesperado mesmo! É! Fala grosso, Mariquinha! É só que... É... Eu preciso de ajuda! São caçadores! É o trabalho de vocês, não é? Quer dizer, ajudam pessoas! É... É... Pessoas, né? Você não é pessoa! Tem... Qual é? Qual é o quê? Tá de sacanagem? Olha só esse... Filho da... Olha só! Você e eu! Na biblioteca! Agora! Agora, pô! Sai! Tá! Eu fico aqui! Legal! Tchau! 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 Melo e Natchos! É! Eu sei que você era esquisitão! É! E acontece que... A única pessoa a quem eu contei isso... Tchau, avô! Sai! Foi! Ah... Vou te contar... Isso é visão sua, meu irmão! Para com isso, cara! É! Só que nós dois vemos! E... Não tem nada a ver com... A jaula, com Lúcifer... Ou... Eu ir falar com o Lúcifer na jaula! Olha isso, aqui. Nas lendas romanas, Zenas são criaturas que guiam e protegem crianças perdidas. Zenas aparecem da imaginação infantil até que a criança haja com mais confiança e então não necessite mais de ajuda para ser guiada. Vai ver, o Sully está falando a verdade. Tá. Se o palhaço da voz fina for real, já seria uma loucura. Mas tudo bem. Por que é nosso problema? Porque alguém morreu. Não, alguma coisa morreu. Não quero saber se a fada madrinha morreu. Não estou nem aí. É, eu sei, Dean. Mas... Mas o quê? Por mais confuso e louco que possa parecer, o Sully me ajudou.